Uma jovem de 23 anos perdeu a vida e outra pessoa ficou ferida após a colisão traseira seguida de atropelamento na PR-323, trecho entre Paissandu e Maringá. Rafaela Martins da Silva era a garupa da motobis que veio a bater contra a traseira deste veículo Astra. Na sequência, ela e o condutor da moto sofreram uma queda, quando Rafaela foi atropelado por este caminhão. Ela chegou a ser atendida pelo SEAT, porém foi a óbito ainda no local. Caixa eletrônica é arrombado na agência do Banco do Brasil de Mandaguaçu. O fato foi descoberto quando uma cliente chegou para utilizar os caixas e percebeu que havia fumaça no interior da agência. A polícia militar foi acionada e, juntamente com a criminalística, constataram que um dos caixas foi arrombado utilizando maçarico e pé de cabra. E os assaltantes fugiram, levando a gaveta de dinheiro do caixa. O taxista é feito refém por assaltantes e é colocado em porta-mala. A vítima informou que o assaltante, armado com uma faca, o abordou em frente ao Shopping Avenida Center e o fez dirigir até o Jardim Aeroporto, onde foi amarrado e colocado no porta-malas. Na esquina das avenidas Pedro Taxi com Colombo, o taxista conseguiu pular do porta-malas com o carro ainda em movimento. O assaltante, porém, continuou fugindo com o táxi, mas na rua Floriano Peixoto perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste e, logo após, continuou a fuga a pé. A Polícia Civil de Sarandi instaurou um inquérito para poder averiguar se houve negligência por parte de um médico da Unidade de Pronto Atendimento de Sarandi. Segundo informações, uma gestante de seis meses teria passado mal, feito três consultas na UPA e, no dia da última consulta, logo após ser liberada, acabou passando mal e veio a perder a criança. O jovem casal estava junto há quatro anos e esse seria o primeiro filho deles.